Vamos ver, nível de dificuldade, amigão da vizinhança, sou um lixo, amigável, incrível Não, isso aqui não, o espetacular não tem como, porque eu não vou jogar no espetacular nem fudendo O som tá meio alto Peraí, PS5, pronto, diminuí aqui Agora acho que tá melhor, por que que tá vibrando meu controle? Tá muito baixo agora, calma cara Que desgraça de música é essa, é copyright Tá tremendo porque eu não consigo atravessar a rua Rio Morales Cara, gente boa, ajuda a arrumar o sofá Tá alto, tá baixo O áudio tá com eco Agora parou Ah O som tá de home theater Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Como é que, ah, eu preciso esperar começar eu acho É por causa do áudio do home theater O som tá de boa E o controle tremero pra caralho Uhul Ah, isso aqui, vamos ver como é que eu subo aqui nos bagulhos Muito bom mesmo A balsa é feia, mas é segura Deixa eu ver aqui uma coisa Isso aqui olha pra cá Isso aqui corre na parede Tá bom, eu tô chegando Logo, logo eu tô aí Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar Mãe, e ali? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe Sim, mas é A mercearia tava sem leite de fogo Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada Ah, what the fuck Corre, moleque Ah, sim Verdade Até a janta, mãe Nossa, cara Golobit lida com esse lance de identidade secreta Eu fico mais estressado que não sei o que Por hoje é só, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu Isso aqui é o sentido aranha Tem que ter muita paciência, né? Pra jogar isso aqui Caralho, eu tenho que atravessar a cidade inteira Mal começou o jogo Diz que eu Pra mais fácil ter pego o Uber, não? Não, 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 não Mexe o analógico, o que muda? Se eu ganho velocidade Você ficar mexendo Não, vem Que vista bonita Tira a legenda Não, mano Tem que deixar legendado Vai que tem uns caras que não escutam Tá bem, cheio da tanque Como você tá Bebendo Com muito, muito cuidado Tá bom Hora de Vamos ver o que acontece agora Falei pra ligar, não tirar Ah, tá Legendas Ligada Áudio Fones de ouvido Fones de ouvido Agora, olha Cara, eu não Mano, eu não Não sou player de console, moleque Eu não jogo porra de jogo de console Acho que sim Pode ser um Vulture Pode ser um Skorp Ou um Boomer Um Zoomer Pode ser alguém maior Não temos um problema Peraí, Maia Deixa eu fazer o conto, Pete Relaxa Vai, eu sou Tá preso O que esse animal tá fazendo? É um desequilíbrio de peso Com o Regifrador e 3 O nome não obedece Nós vamos cair Félix 2, caindo Félix 2, tá caindo Meu Deus O piranha só faz merda Félix 2, caiu Nenhuma morte Carga comprometida Equipe de emergência enviada Aguarde, Alex 2 Pete foi mal Desculpa, cara Foi sem querer Relaxa, a gente consegue Só temos que conter Antes que Antes que isso aconteça Olá Arminhas Ai meu Deus Triângulo Ataque com teia Não tenho medo de você O Pete nunca mais vai confiar em mim Pra uma missão dessas Mandou bem com o helicóptero, moleque Coisa de caralho O que será que eu tenho que fazer aqui? Oh, rapaziada Só a gente Dá uma pauzinha E conversar Hein? Não? Tá bom então Ninguém vai me prender outra vez Ah, isso aqui Esse negócio na minha cabeça Deve ser tipo Sentido Aranha, né? Você vai pagar por isso Deve? Sim Joguei o jogo animal Ah tá Entendi Ai, filho da puta Cara, tem outro cara O que é esse L1-R1 aqui, velho? Nossa Mano Ele é uma obra de arte Não é bíblia, eu diria Ai, ai, ai O que é esse L1-R1 aqui, velho? O que é esse L1-R1 aqui, velho? O que é que faz isso aqui? É pra pegar objetos Um monte de cara armado E eu sou só um Homem-Aranha Ah, eu aperto os dois ao mesmo tempo Eu seguro e jogo no cara O que é esse L2-R2? O que é esse L2-R2? O X para usar a proporção De 0 a 10 Como a gente tá indo? Tirou 10 por espetáculo Mais 0 por reduzir as exposições O destaque no Farinha amanhã vai ser uns bons Sorte a nossa se o pior que sair disso For uma manchete ruim Au Proporção Propulsão Aperta X Quando a gente estiver rápido Se segurem, setinho Ai, não deu Não, não deu O poder sobre a vida e a morte Me fascina O que é esse cara, velho? Ah, muito leve. Ele é uma ameaça das últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapa... Ei, Jonah! Poupa por mim! Muito festivo! Ameaça! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Descontrolada! Filho, cadê você? Tá ficando tarde. Oi, mãe! Sim, leite de coco. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá correndo? É, foi mal. Tentando pegar o trem. Ei, menina. Não me interagrande. Vamos ter que ir ao final. Vou tá com você. Tá, mãe. Te amo muito. Não! Não, 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 não! É agora ou nunca, Miles! Ai! Já tô indo! Não! Temos que acabar com ele, louco! Uh! Sim, o que a gente faz? Não, 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 não! Não! Não, não, não! Eu tô bem! Eu tô com ele! Tá bom, indo pra aí! Deixa eu te levar! Ok! Tá! Só um... minutinho! Uh! Ah! É, tá! Uh! Ah! Um! Uh! 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 Seja melhor não levar a lança-granada do próximo comboio Ou melhor, não leva pra lugar nenhum O melhor que você faz, Alexei Vem fora daqui, pai, você tá piorando ações Mano, eu tô tentando te ajudar Vamos aí, velho Tem gente pra caralho aqui, velho Dá pra ver, tipo, a vida dos bichos Eu não mato os caras, né Não, isso aqui não tem nada a ver Não é possível, mano Fazer um combo permite executar uma finalização Ah, eu não posso arrombar os caras, né Você desmaia eles Meu Deus Tô no 1v9 Ah, é isso aqui que eu quero, pô Depois de... A polícia tá cercada O PIT não pode perder Ele nunca perde Toma Ai, 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 ai What the fuck Não, eu sou Mano, o Spider-Man Mais... Onde é que tá o bagulho? Ah, ali embaixo Primeiro Homem-Aranha que toma tiro O Homem-Aranha mais lento do mundo Cara, eu tô tentando entender o que faz os comandos desse boneco aqui ainda O bicho quase morreu Ah, eu que vou ter que lutar contra esse cara? Acorda, cara Acorda, cara Sou o Lesmaranha Esse Spider-Man quebrou Eu gostaria de trocar por um outro Ah Esse vai servir Ah Miles, sai daqui Ah Ai Fora Ah Aqui O que? Ah Eu sou o Flash O que foi isso? O soco Venom atordou Nananananananana Confie no seu potencial Inimigos atordoados com soco Venom Sobe dando bônus de ataques básicos Executar um soco Venom gasta poder Venom Gere poder Venom atacando ou se esquivando de inimigos Toma, 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 toma Eu não vou deixar você machucar mais ninguém Quero ver você tentar me impedir Toma, 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 toma Bônus de ataques básicos Nossa senhora, me quebrou na porrada. Toma ali. Tem, 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 tem. É o ZT. Uh. Vem, moleque. Tem, tem, tem. Uou. Tem, tem, tem. É o Z. Tem. Uh. Au, 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 au. Me solta. Uh, WTF. Ué? O que que eu tenho que fazer quando ele fala pra apertar quadrado? É segurar o quadrado ou é? Esse cara não morre nunca Cara, não dá pra ver o HP dos cara, isso é tipo um miniboss Nunca jogou o God of War, não Gente, nossa, só, nossa Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Rockstone Energy Muito prazer O prazer é nosso Foi mal, a gente destruiu sua propriedade Não, fizeram um favor Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir Mas vocês foram mais rápidos Queria agradecer os dois Derrotar o Reno Sozinho Você vai longe, amigo Valeu Mas ele ainda é perigoso Que nada A gente segura ele pra polícia Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero Até algo assim acontecer Ah, o dever me chama Ó, foi muito bom conhecer vocês E faça-se a luz Alô Oi? Pressione L1 Mais quadrado e X Para executar um golpe Venom Pronto Ah, mano Nova York é bonitão, né, mano? Na moral Nova York é bonitão, né, cara? As fotos que eu vi da luta são uma loucura Ha, é coisa de spider, sim E é bem melhor que um chifre Muda a web de lugar Por quê? O que muda? A minha webcam tá aqui Aonde eu coloco o meu webcam? Coloca na esquerda Mas diminui um pouco Aqui assim? Ninguém que deve tá me esperando no anfiteatro Em cima do mapa? Tampa o mapa Tampa o mapa pra não levar ghost Que botão é o L3, mano? Que botão é o L3? Analógico pra dentro Ah Calma aí Nossa Calma aí que eu tô Criminoso Subiu o prédio aqui Enquanto está no ar Segura o quadrado E mova Ela em qualquer direção O que que faz aquilo ali? Nossa Cheguei, família L3 é o analógico esquerdo Você aperta ele Entendi Abre aí Mano Veste aí Eu dou cobertura O que? Nunca viram alguém trocar de roupa No Central Park? Pronto Como ficou? Nossa Vai aos morales Parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje No menu trajes Vá até a periferia Para a parte 2 Desse presente incrível Tem que ir até a periferia E é só metade do presente Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar Bem-vindo ao apenas os fatos Comigo Seu apresentador de confiança J. Jonah Jameson O que? O beat configura o traje Para tocar o programa do Jameson Que masoquista As notícias, ouvintes Meu especial de Natal Foi cancelado Por causa do caos criado Pelo justiceiro mascarado Deve ter coisa melhor É só no slow motion A galera tem falado bem disso Não É óbvio que vamos falar Da vitória dos Spiders Contra o Hill Me inscreve DNCast Meu novo podcast preferido Que da hora Nossa senhora Quase me matei Então passei pra caralho Êêêê, vrum vrum Inimigos com armas Corpo a corpo Para bloquear ataques Use ataques E lançamentos aéreos Teres objetos Seguros e quadrados Para executar Um lançamento aéreo X para pular A tecnologia holográfica É top Com as peças certas Eu posso tornar ela portátil Ataque Ataque A câmera tá Ah eu tenho que dar O bagulho Ah entendi 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 X e segurar quadrado Triângulo para desarmar O inimigo Caralho Tomel Eu posso Quando eu aperto Triângulo Eu controlo Esse bagulho Dele girando Ou o jogo Tá fazendo isso Sozinho Eu tava segurando O analógico Pra ver se eu rodava Mas eu não sei Se eu tava rodando Ou o jogo Tava rodando Entendi Quadrado E Calma aí Laguei WTF E Eu vou E E G Tô curtindo! Tô curtindo! Tem alguém aqui ainda? Ative! Vocês aceitam devolução? Ativa o Ray Tracing? O que é Ray Tracing? Caralho, vocês são cheios das frescuras em seus arrombados. Aplicar e reiniciar. Vamos ver. Não, calma aí, velho. Isso fez o que com o meu jogo? Deixou em 60 fps, é isso? O jogo parece com o mais feio. Esse é um modo de 64 sem recursos gráficos como Ray Tracing, e iluminação melhorada e efeitos visuais. Técnicas que fornecem uma imagem em 4K a partir de uma resolução inferior. Esse é um modo de 34 com recursos gráficos como Ray Tracing e iluminação melhorada e efeitos visuais. Técnicas temporadas em alta qualidade. Esse é o padrão. Ué, mas o Fidelidade é o melhor, velho. Cara, não precisa... Véi, isso é jogo de console. Essa merda não precisa estar em 60 fps. Não tô jogando CSGO dando puxada de mouse. Caralho, isso é um PS5. Se eu quiser jogar o bagulho com o gráfico do PS1, eu compro um Playstation 1 e vou jogar diabo, porra. Ah tá, é isso, foda-se. Caralho, o Spider-Man pega o equipamento. Vamos nadar na grana, vende-se. Para informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Aú. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Como... Véi. Não era... Ué, calma aí que eu trollei aqui. Oxi. Aaaaaah, mano. Eu tava apertando o triângulo pra desarmar o bicho e eu esqueci que tem que segurar, porra. Então bora Acabem com o Spider-Man e peguem o equipamento Vamos lá, cara, carana, vendendo isso aí Para a informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man É proibido revender Oh! O que é isso? Eles são transparentes! Como eles são transparentes? Isso não foi uma piada Isso daí foi um fora Fica parado, droga Sou um vilão, foda-se, morra, amigo Matei o cara, foda-se, é isso Morra, desgraçado Caralho, grande demais essa cidade Desafio de combate O que é isso? Desbloqueia, centrifugação O que é isso aqui? Eu vou tipo Eu vou nesses lugares Ela desbloqueia tipo uns bagulhos especialzinhos As habilidades Vai aí que tu ganha ponto palpar Entendi Eu vou ali naquele lugar Ver se eu tenho ponto palpar Ele tá com delay Então eu tô com delay Pra não tomar ghost dos Pra não tomar ghost dos Dos outros bichos, né? Ah, o R1 ele troca aqui, né? É Pressione L1 mais X Para lançar inimigos próximos ao ar Isso aqui faz o que? Aumenta a velocidade de geração de poder Com ataques e esquivas Bioelétrico é o bagulho Venom? Ou é outra coisa isso? Esse aqui, né? Tá Isso aqui pra poder usar uns bagulho é legal Pronto Vou dar uma olhada Aí, conta mais sobre os seus Spider-poderes novos Acho que é um tipo de descarga bioelétrica Ou eletricidade estática sobrecarregada Tá, vamos bolar um nome Cal Poder Venom Porque ele é ar, desacorra É, ficou legal Eu tenho que Plaza primeiro Depois casa Lembra Poder Venom É da hora Vai por mim Olha o desgraça Cala a boca Pô, aqui eu podia ter dado aquele impulso Passando no meio, não? Cara, pior é que Mó doideira Eu, eu lembro de ter Pressione L3 no ar Para mergulhar e ganhar velocidade Tá bom, tá bom Continuando Hoje eu estou transmitindo ao vivo Da longa hora Ah, eu tenho Mano, eu tenho que apertar e segurar Ou aperta só uma vez? Primeira Junt-se-a Ah, eu nasci em Fusion, na China Mas vim pra Nova York com 6 anos Próxima pergunta Que microfone você usa? Ah Rojo? Brincadeira O link está no meu blog Pergunta número 3 Qual o objetivo do seu podcast? Tá bom Vamos lá Nossa, mas aí é um atalho Caralho Que podcast bosta, cara Oi, meu nome é Simon Krueger E isso perto de você é um reator de Nuformer Quando for ativar Esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlan O Harlan chega Você deve estar pensando Simon, como isso é possível? E a resposta? É o Nuformer Todo jogo tem esses caras aí Que querem mudar o mundo Porque a tecnologia só faz merda Uma mudança revolucionária já basta para suprir o Harlan Com energia limpa e segura Pelos próximos 500 anos Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan E depois, no mundo Prepare-se para um mundo movido a Nuformer Roxxon Sempre com você O que foi isso? L2 e R2 Nenhum sinal de vida Eles reviraram tudo Deviam estar procurando alguma coisa Como é que ele anda normal? Ele não anda normal? Ele só fica andando assim? O que é que o boneco está agachado? Pesquisaram sobre o Nuformer O que eles iam fazer Mano, essa noite não acaba mais L1 quadrado Soca o Venom Toma, toma E já, ó Vral Toma, toma Toma, toma Toma Já veio aqui atrás e No nada Porque eu achei que eu estava perto dos caras Na tru é que não estava Então Toma Toma Esse cara aqui está muito forte O que é essa? O que está ali em cima? Pelo amor de Deus Toma Toma Pelo menos Até se regenerar Oh, marrombalme. Eita que eu quebrei aqui uma... Ué? Desgrudo nunca? Eu posso quebrar as armas deles, mas aí elas voltam. Eu tenho que entrar nessas salas. Como aí, velho? Onde é que eu tenho que entrar aqui, velho? Só matar esses caras não parece estar funcionando não, hein? Quebrou a TV de LSD. Eu fiz um pavor, né? Morri. Caralho, trolei. Cara, eu tenho que aprender a controlar melhor o... Esse bagulho de subir parede aqui, hein, cara? Como é que corre? Ah... Não pode vencer todo mundo! Vocês aceitam devolução? Não pode vencer todo mundo! Ai... E destruiu tudo Finalização máxima Flow Esse cara tá vivo ainda Tá Agora eu tenho que ir pra onde? Tem gente vivo aqui ainda Vamos ver aqui Cadê esses arrombados? 50 metros, é aqui embaixo? Ou é lá em cima? Não, é aqui embaixo Como eu entro aqui, velho? Dentro de novo Vem aqui, Spider-Man Ué Aonde era a entrada disso aqui? Era ali no outro bagulho, embaixo? Oxe Não Mano, tem uns caras aqui no meio Com o troll Morreu Cadê essa porra? Mano, não é possível Eu tenho doença Eu tenho doença Sério, eu tenho doença Não tem explicação disso aqui Era o lugar que eu tava, a entrada? Era o lugar que eu tava, essa porra Eu achei que eu consegui Eu achei que eu consegui Eu tinha doença Eu achei que eu fiz Quem é? Achei! Andando com a dígula! Segurem ele! Não entende? Quem é? Abre a gronda! Abre a gronda! Abre a gronda! Ele não vai parar a gente, Spiderman! Abre a gronda! Mais alguém? Estavam falando de remessas de InnoForm. Eu tenho que descobrir o que acharam para saber o próximo passo deles. Que mapa? Ah! Esse mapa. Estavam rastreando as remessas de InnoForm. Mas por que? Batendo em mulher aí é foda? Cara, o Homem-Aranha está batendo, né? Não sou eu não. Eu tenho que ir para casa. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Nível 4. Esse bando e as remessas de InnoForm. Não, não é isso aqui. Não, onde é que é? Ah, é aqui mesmo. Segure triângulo para executar um puxão com o oportunista, depois de arremessar um inimigo... Ah, isso não parece insano, não. Pressione L1X para lançar inimigos próximos para o ar, deixando eles atordoados. Esse aqui parece mais legal. Soco do Covid. Soco do Covid, cara. Não, esse aqui parece melhor. Esse aqui de jogar para cima parece mais familiar. Muito frio para mim, tá? Não, não estou ficando bom, hein? Não, não estou ficando bom, não estou ficando bom. Não, não estou ficando bom, não estou ficando bom. O que foi isso? Está tudo bem, derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho, que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento? Por uma musiquinha? Criar um clima? Ah, é a Nádia. Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Nádia, já nos deram autorização para a mulher? Quinze anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou para o raro. Pode ser um sinal. Sim, claro. O que eu tenho que fazer? Ah, botar uma musiquinha. Nenhum disco. Ô mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu. Ele disse o quê? Não, não, não acredito. É só um favor. Ah, esse moleque é o filho do Homem-Aranha. Ou não? O que é isso? Não. Ué? Ele falou, citou meu pai. Oxi. Não, filho de polícia. Não, ele é filho de um policial. Deve ter parado aqui na mudança. N discos de vinil em the chat boys. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Ele girar, virar. Vou pegar o álbum do velhão, né? Porrax com alvejante? Porrax com alvejante? Porrax com alvejante? Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Hack, 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 hack. Você não curtia jazz quando eu era menor? Seu pai me ensinou a gostar. Quantos vão vir amanhã? Sério? Ah, e aí? O que eu tenho que fazer agora? Rouba a comida. Deixa eu falar de novo. Acender a árvore? Desculpa, Nadia. Voltei. Vou parar de encher minha mãe. Acender a árvore. Vou acender a árvore. Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Faz anos que a campainha está quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Genki? Finn? Oh, com certeza a campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você está? Já faz uns meses. Muita coisa mudou. É, é verdade. É a nossa convidada de honra? Quem é essa mina? O jantar está saindo. Finn. Eu fico tão feliz que... É a gatinha? Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi. Finn. Esse é o Genki. Meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki. Essa é a Finn. Minha melhor amiga. Além de você. Essa mina é safada. Que isso, cara? Vocês fizeram um... Conversor de energia. Igual. A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom... Natal à luz de velas? Eu juro... Hum... Romênix. Deu ruim, mãe. O disjuntor está sem energia. Acho que a quadra toda está sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Pô, é o R3, não é o... Sim, o quarteirão todo. Acho o transformador. Hum... São o Spider-Man ou um eletricista nessa merda? Já cheguei até a esperar duas só. A gente vai morrer de frio aqui se a energia não pousar. Tomara que ninguém me veja aqui em cima. Ó, ninguém vai me ver. Vou andar assim, ó. Não olha pela janela. Não olha pela janela. Onde é que... Mano, onde é que fica o transformador, cara? Eu não consigo desgrudar dessa parede, velho? Olá, em Uptown. A gente está à mercê das Robson e Oscorp da vida. Ué? A árvore de Natal fica tão triste sem as luzes. Ó, esse aqui é o que? Uns cano? Vamos ver a empresa de energia resolver. Pronto. A bioeletricidade deve resolver. Ah, é lá do outro lado, ó. O Clarim não vai fazer nada. Temos que votar. A rio se importa com a arte. Não vai dar uma pena. Como é que eu... Mano, desgrudo dessa parede aqui, cara? Que agonia! Tem um monte de cano aqui, velho. Isso aqui é o negócio amarelo que eu tenho que ir atrás? Achei o transformador. Acho que dá pra fazer pegada. Ali do outro lado. Aí você descobriu o que custa uns 150 mil reais por mim. O que tem de desligar? Aham. Cara, olha a foto que você colocou, cara. Coloca pelo... Cara, coloca pelo menos um personagem do iCarly aí. Alguma coisa... Como não tem de... Prontas... Eu não mereço. Vamos dar. Show de bola. Não. O mundo do lado... O que é o nome dele? Vocês podem sentar. Não sei. O vilão. De onde? Amor das pedras. Das pedras. O Thor. O Thanos. Você é o Thanos? Ah, não. O que é isso? Ela sabe que ele é o Miranha, não? A mãe dele? Ué, que uézinha. Ué, que uézinha. Ué, que uézinha. Ué, que uézinha. Caralho, uézinha, moleque. Fim, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair, mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Ah, falou o cara que tem que usar gravada na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do começo de amanhã? Claro. Até meia-noite todo mundo já viu. As vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Rockson tem muita influência aqui. Mas só presta contas pros acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim, não envia ainda. Quero dar um beijo na boca, ele vai falar. Solave. Você odiou? Não. É só a voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. Garra todo travadão. Todo travadão é um encontro. É. É. Tchau.